A Vila Olímpica, ali no bairro dos estados, olha o cronograma é esse aí E quem entende de trânsito com a gente, é ela, sempre ao vivaça Poliana Sorrentino, com a gente, cadê essa informação? A alteração de trânsito já está valendo desde as 6 horas da manhã desta quarta-feira Aqui na rua Professora Eudesia Vieira, no bairro dos estados Que é uma via lateral, a Vila Olímpica Paraíba Antes o sentido dela era duplo, agora ela seguirá apenas em sentido único Para os condutores que saem no sentido Epitácio Pessoa, bairro Agora com essa alteração, a rua Eudesia Vieira vai estar formando um binário Aqui no entorno da Vila Olímpica Paraíba, juntamente com a rua Desportista Aurélio Rocha Que fica na outra lateral aqui da Vila Olímpica Paraíba Desde o início da manhã que os agentes da CEMOB estão aqui no local Realizando a orientação da nova alteração de trânsito aqui na área Por isso que as pessoas devem ficar atentas às sinalizações que também foram trocadas Foram implantadas placas indicativas com o novo sentido Além disso, foram colocados cones aqui também no local Para evitarem que as pessoas façam o acesso que podia ser feito anteriormente Seguindo no sentido bairro Epitácio Pessoa Esse já não pode ser feito mais Apenas o sentido oposto Epitácio Pessoa, bairro Sobre esse assunto, o superintendente da CEMOB, Geoge Moraes Falou com a nossa equipe de reportagem A população para que atente para a nova sinalização vertical Principalmente novas placas de conversão De proibição de estacionamento Contando sempre com o auxílio dos agentes de mobilidade Que estarão nas ruas nesse período de adaptação É uma mudança relativamente simples Que envolve apenas alguns quarteirões Da Avenida Mato Grosso até a Avenida Acre E que, portanto, rapidamente Eu tenho certeza que a população sentirá o benefício Uma intervenção de baixo custo Ágil, rápida Que trará, sem dúvida alguma, um impacto positivo Para aquelas imediações É, vai mudar aí, né? 12h30! Deixa eu falar para você Tchau! Tchau!